O único ruim é que tem sempre esses segundos que eu não sei se a gente já tá online. Acho que já. Vamos lá. No YouTube aqui parece que não foi ainda. Aqui está contando ao vivo. Aí, estamos ao vivo. Bom dia, gente. Bom dia, Diego. Bom dia, professora Mayara. Aqui está contando. Aí, estamos ao vivo. Bom dia, gente. Deixa eu só tirar o mal aqui. Legal, está aí, galera. Já Leandro, Evandro, Ellen, Alessandra. Bom dia, gente. Bianca, Wagner. Bom, gente. Então, vamos começar hoje a nossa primeira semana de integração de arquitetura e urbanismo da FATEC. Gostaria que todos sejam muito bem-vindos, principalmente Diego, nosso convidado ilustre. Bom, gente, como eu já falei para vocês, mas agora, como a gente está live, pode atingir outros públicos, né? A primeira semana de integração de arquitetura e urbanismo é um evento que abre o nosso semestre letivo aqui da FATEC-PR, né? Sobretudo a partir de semestre, por isso que é a primeira. E a ideia da semana é promover um espaço de construção por meio dos quais os alunos e alunas iniciam o semestre no contato com amplitude e profundidade do campo da arquitetura e urbanismo. Tangendo conteúdos, elementos, pessoas, sobretudo, que a gente não tem contato durante a aula, o que fica mais difícil. Afinal, durante o semestre letivo, todo mundo fica na correria, né? Então, fica difícil trazer convidados, ter palestras diferentes, sair do programa, da disciplina. Então, esse é aquele momento que a gente começa já ganhando uma energia, né? Trazendo, né? Roubando um pouquinho de energia desses convidados maravilhosos, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais do mundo da arquitetura. Então, para isso, a gente traz convidados e convidadas diversas, como o Diego, meu querido amigo, né? Que vão ser responsáveis por trazer e falar sobre diversos assuntos aí. Hoje, a gente vai falar sobre o Paulo Mendes da Rocha, esse gigante, né? Esse deus brasileiro do nosso campo. E eu só posso agradecer imensamente, Diego, a disponibilidade, a presença. Em nome de mim, em nome do curso de arquitetura, em nome da FATEC. Assim também, como agradecer a FATEC por nos propiciar a estrutura e todo o apoio. Assim como todas as nossas faculdades e instituições irmãs. Faculdade Van Gogh, Dom Ricardo, Galileu e Grande ET. Todos que fazem parte hoje do SGU. Então, além de agradecer, obviamente, a presença dos nossos queridos alunos. Dos nossos ouvintes, né? Espectadores agora que estão. E espero que todos aproveitem muito bem essa semana. Não só essa palestra, mas tudo aqui que a gente vai ter durante a semana. Então, gente, para começar, não teria nada, acho que, mais assertivo do que a gente começar uma aula que não tem erro, que é não só dada pelo... Novamente, meu querido amigo Diego, que eu já vou apresentar certinho. Mas quer falar de um arquiteto que tem que ser livrinho de cabeceira de todo arquiteto urbanista brasileiro. Nem que seja para compreender suas complexidades, suas contradições. Então, a gente... Hoje, o Diego. O Diego, que é arquiteto urbanista pela Universidade Estadual de Londrina. Pós-graduado em Design de Interiores pelo SENAC e mestrando hoje pela PAUUSP. Sendo ainda professor das faculdades integradas Einstein de Limeira, nos cursos de arquitetura e urbanismo. Civil e TADES. Que é tecnologia, alguma coisa assim, né? De... Na graduação e na pós-graduação. E atua como arquiteto no DOA Estúdio. Vai poder nos dar essa aula e falar um pouquinho sobre esse arquiteto tão importante. Tudo isso sob a mediação da professora Mayara. Nossa professora interna, que já está aqui embaixo, acho. Que vai ficar responsável por captar as perguntas de vocês. E depois, também, bater um papo com o Diego. Então, Diego, muito obrigado novamente. A gente sabe que essa correria de professor, de academia, você ainda está aí fazendo as disciplinas de mestrado. E tudo, a gente sabe como é crucial, como é valoroso o tempo da pessoa. Então, agradeço imensamente. Você é um querido. Então, seja muito bem-vindo ao nosso grupo aqui. Pessoal aqui, peço para os alunos, tratem muito bem essa galera. E, de resto, vai ficar de responsa aqui com a professora Mayara. A gente volta aqui no fim. Então, fiquem aí à vontade e em casa, muito bem, com essa aluna que o professor e arquiteto Diego preparou para a gente. Beleza? Obrigado, gente. Eu vou me retirar aqui. Obrigada, professor. Até daqui a pouco. Ok. Bem, bom dia. Eu queria agradecer de novo o Jihad, a Mayara, todo o pessoal da FATEC, aí de Curitiba, pelo convite. Eu vou fazer uma fala breve sobre as minhas memórias com o Paulo Mendes da Rocha. Onde eu tive a felicidade de conhecer e encontrar ele algumas vezes na minha vida. Infelizmente, o Paulo faleceu já tem alguns meses. E quando a gente perde um gênio desse, fica um buraco. Mas ficam também as minhas memórias, as boas lembranças do que o Paulo nos trouxe. Pelo menos, é isso um pouco a fala que eu vou fazer para vocês hoje. No primeiro livro dele, é um livro cinza, que é um dos mais conhecidos. Pelo menos, sempre quase as bibliotecas tem. Que é escrito pela Rosa Artigas, a filha do Ilanau Artigas. Professor que foi da Paus, pé de Curitiba também. Ele comenta assim, minha arquitetura sempre foi inspirada por ideias. Não evoca modelos de palácios, mas a habilidade do homem de transformar o lugar. E vocês vão entender essa frase, por que ela entra logo no início. O Paulo tem uma vasta obra, mais ou menos, acho que são quase 60, pouco mais de 60 anos, ou quase 70 de obra. Onde ele diz que tudo é projeto. E aí tem até esse documentário, que eu recomendo vocês procurarem. Eu sei que tem no streaming, se não me engano, no Vimeo. Tá no Vimeo, o Tudo é Projeto. E aí eu introduzo para vocês como alguém que põe um calor também. Alguém que fez o curso para montar essa história de direito. Isso aqui, quando eu passei em Londrina, comecei lá. Isso aqui foi nos áudios de 2007. Esse aqui são alguns amigos, os trotes, aquela semana e tudo mais. Aí no Paraná, quando comecei a faculdade, comecei com a arquitetura. Só mostrando um pouco como que era o espírito da faculdade, as aulas e tudo mais. Um professor querido foi banca de rádio agora. Então a gente foi, eu fiz escritório modelo, que era um tempo da faculdade. Aí chegou um determinado momento que eu achava que precisava conhecer. entender o que as pessoas estavam fazendo do que eu lia nas revistas. Então, fui conhecer arquitetos que eu achava inspiradores, eu batia na porta deles. E aí, um dos primeiros momentos, eu precisei parar o curso. Aí quando eu parei o curso, eu aproveitei para fazer isso. Porque eu estava aqui em Vimeira. Fica duas horas em São Paulo, capital. Uns 45 minutos, 50 no máximo de Campinas. Então, a gente está razoavelmente perto dos eixos principais de São Paulo. Então, quando eu precisei dar um tempo na faculdade, fui conhecer o Mars Cogan, por exemplo, a Caiada e tudo mais. E esse aqui foi no primeiro ano, quando eu também fui conhecer hoje o prédio onde eu faço mestrado aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E aí, por que o Paulo entra na minha vida? No primeiro ano, a gente tem que fazer projeto e tinha que fazer inspirado em alguém. E aí, o primeiro projeto que a gente fez foi um centro acadêmico. Era obrigatório ser inspirado na rodoviária de Londrina. Então, a gente tinha que não copiar geometria nem nada, mas entender as sutilezas e o que de essência tinha o prédio para poder se inspirar nele. Então, ou era dividir o corpo do projeto em dois, ou eram os meios níveis, com artigas faz, texturas, como no caso a pastilha, elementos que trouxessem a linguagem do artigas que a gente tinha que usar. E aqui é uma homenagem a um professor muito querido meu. Esses foram os atendimentos que a gente fazia junto. E esse, mais ou menos, ficou a minha cantina. Na época, ajudando ainda no desenho, o Sidney, o professor Sidney, ele me ajudou bastante nesse projeto. Então, desde discussões, o que era o meu nível, acertar ele, acertar as rampas internas, falando com a linguagem do artigas. Então, a gente pegou o Louveira na época. Ou como fazer essa janela em fita e quando fazer que a parede encontre esquadria, como que faz esse encaixezinho. Então, eu tinha desenhado, mais ou menos, e me ajudou a representar melhor. Então, isso aqui é uma homenagem ao professor Sidney também que eu deixo. E aí, saiu mais ou menos assim o projeto depois. Isso aqui é um, na época, então, peço desculpas, não tem render, não tem nada. Eu sempre prometo que eu vou fazer o render, nunca faço, nunca melhoro o projeto. Mas eu fiz um sketch, então era uma ideia que eu tinha inspirado na rodoviária do Artigas de como que seria um centro acadêmico para os três cursos de arquitetura. Lá em Londrina, na UEL, a gente tem um prédio que, junto com a civil elétrica e a arquitetura, a gente dividia o mesmo espaço. Então, eu tinha que fazer um centro acadêmico para os três. Então, basicamente, foi a rampa em meio nível, o telhado borboleta. E aí, por questões de insolação, eu optei por deixar um charabi nas duas fachadas, que era leste e oeste as duas. Então, só bem simplesinho, um corte para vocês verem qual que era. Pois bem, aí tinha que fazer o segundo projeto, que era uma cantina. E aí, na época, a gente estava com seis meses de curso, sete meses para oito de curso, eu não sabia nada, não conhecia ninguém. E eu falo que fazia pouco tempo que tinha ganhado um Pritzker. E aí, o meu professor recomendou, olha, pelo que você gostou do artigo, não sei o quê, vamos trabalhar com o Palmeiras da Roja. E aí, eu acabei indo, estudei, assim, um ou dois livros. Mas, na época, não era assistência, nem teoria. Simplesmente era pegar os livros e anotando, desenhando uma planta e outra e tudo mais. Aí, eu me esperei na cantina e entreguei a cantina. Aí, tudo normal, deu certo, deu bom. E nessa parada que eu fiz no curso, eu resolvi visitar esse pessoal. E, sei lá, um mês antes de eu conhecer o Marcos Kogan, eu resolvi bater o telefone lá no Palmeiras da Roja. Uma ex-professora de Londrina tinha o contato do Paulo. E aí, eu consegui o contato dela, me deu o telefone do Paulo Mendes e escreveu assim, ah, você vai visitar, legal, olha. Ele vai gostar, só peça uma coisa. Com caps lock muito grande, ela colocou. Estude muito para falar com o Paulo, em caps lock. Você nunca esquece esse e-mail. Aí, eu dei risada, fui, estudei, sei lá, três, quatro meses, tudo que eu pude do Paulo, várias guias do YouTube. Eu acho que quase zerei na época do Google e assim foi. E aí, eu consegui um dia ligar lá. Falei com a... Estava achando que eu estava falando com alguém, quando eu estava falando com o próprio Paulo, porque eu perguntei assim, não, eu gostaria de visitar e queria saber um horário ali. É a pessoa do outro lado do telefone. Mas, que dia que você quer vir? Falei, não, o dia que o Paulo estiver. É só eu que estou falando. Que dia que você quer vir? Aí, eu dei risada, fiquei meio sem graça. Comentei, tá bom. Dia cinco, que é o dia que eu recebo. Assim, eu vou com dinheiro. Aí, ele deu risada e falou, tá bom, dia cinco, te espero. O escritório do Paulo ficava ali no centro, quase no centro de São Paulo, né, perto da República. Acho que é Vila Buarque, se não me engano, o lugar mais exato. Na esquina praticamente oposta da onde fica a escola da cidade, dá para ver o prédio. É a minha B, Instituto dos Arquitetos do Brasil aqui de São Paulo. E aí, deu dia, fui lá, bati na porta, no horário marcado, o Paulo estava lá e me recebeu. Eu, muito sem graça, imagina, né? Eu estava no segundo ano da faculdade, de Malemau, eu sabia fazer corte e plantação em planta, mas ainda tinha uns erros gráficos lá. Aí, fui com o meu pai da cantina para falar com o Paulo, fazer alguns comentários, entender como ele projetava. E eis um pouco das besteiras que eu fiz, assim, de falar. E o Paulo, ele é muito carinhoso, mas também, ao mesmo tempo, ele é muito seco, ele é muito duro, ele é muito rígido. Então, eu estava lá, estava terminando uma entrevista com alguém, e ele estava meio já um pouco cansado, acho que a entrevista foi meio longa. E aí, ele pediu para eu sentar numa cadeira, mais ou menos nessa porta, onde a pessoa tirou, é mais ou menos onde estava sentado, porque eu tinha esse mesmo ângulo de visão. E aí, o Paulo só diz assim, sentou, deu tchau para a entrevista, perguntou, e aí? Ele só falou, e aí? E aí, eu me desmontei, assim, tudo que eu tinha estudado, anotado, marcado, eu esqueci. Não consigo mais lembrar nada do que eu tinha a perguntar, porque eu gostaria de saber. Aí, comecei a dar umas gaguejadas e falo. Ah, achei muito interessante o projeto do MUBI. Aí, o Paulo dá um sorriso, mas aquele meio já, tipo, ele detestava tietagem. Isso é uma coisa que o Paulo sempre ficava irritado, assim. Uma espécie de tietagem. Ele gostava de conversa e tudo mais, mas tietagem, uma coisa que ele não... Você vê que ele nunca gostou. Então, eu vou pedir, eu deixo de apoio. Isso aqui é uma transcrição da fala, né? Na época, eu gravei a conversa com ele. Eu sabia que eu esqueci muita coisa, sabia que era uma coisa muito importante. Então, eu levei o meu MP3, gravei a conversa com ele. Então, ele falava assim, ah, o MUBI é um museu interessante, assim. Você tem aquela questão do museu subterrâneo, aí ele começa a levantar o programa de necessidades. Ele não podia ter mais de 2 mil metros quadrados. E aí, ele comenta uma coisa que eu achei muito importante, assim. Que ele fala assim, ele estava entendendo o objeto antes de entender o museu. Ele falava assim, a escultura, para ele, só tinha graça ao ar livre. E ele comenta durante a fala, que é assim, ah, imagina você pôr uma escultura igual a do Richard Serra num museu, que tem o gabarito, a altura, os coisas... os recusos laterais e tudo mais. Vai ficar um caixote para pôr aqui, uma ou duas peças lá dentro? Não. E como vai expor isso? Então, a graça é o museu ao ar livre. Eu acho muito bonito isso, porque agora está tendo uma exposição organizada pelo Wisnik, do Amilcar de Castro, onde está todo ele exposto ao ar livre. Então, faz muito sentido, assim, a fala. Hoje, quando a gente vê, faz muito mais sentido do que realmente algumas peças que têm muita altura no museu de pé direito baixo. Então, ele achava que tinha que ser o ar livre. Aí, ele levanta um outro ponto, porque a fala do Paulo já vai entender quando eu questiono a questão sobre o problema. Qual que é o problema principal? Para a gente começar um projeto, o Paulo falava, tem que saber qual o problema que você está levantando. E desse problema, qual vai ser o que você, de cara, vai encarar. E depois vai ter outros pequenos problemas que você vai arrumando com o tempo. E ele comentava, o terreno é... Não sei se conhece o Mubi, mas já mostram, é um terreno meio triangular, meio chato. Ele falava assim, se você só for direto mexer, recuo, frontal, lateral, etc., você vai ficar com um quadrado, uma coisa que simplesmente formata o terreno. Isso não diz nada. E aí, ele falava assim, e se eu fizesse também só um perímetro em volta, que nem esse retângulo, esse desenho, onde simplesmente Deus recua o terreno e faça um buraco para ventilar no meio, não para ele, não ficava bom, porque tinha cara de convento, que se ligava às questões de colonialismo e tudo mais. Então, ele optou por... Não, não é esse o caminho que eu gostaria de fazer. Então, o que ele achava que tinha que ser? Um museu subterrâneo. Foi essa a resposta para ele. A partir do momento que ele entendeu qual a escultura que ele achava que seria exposta, que poderia ser exposta, ele levantava que não dava para simplesmente colocar uma grande caixa e tudo mais. Então, ele não faz esses recursos, ele tem todo praticamente um perfil de terreno que ocupa o... Ele tem um prédio, perdão, que ocupa praticamente todo o terreno e aí ele falava assim, tá, seu prédio vai ser subterrâneo com as pessoas não saber que ali é o prédio, que ali você entra. Então, ele brincava que ele fez um marco, como se fosse uma... esse pórtico aqui. Ele falava, isso aqui é um marco que nem quem entra no metrô... Então, ele sempre fazia muitas metáforas que eu achava muito bonito. Então, ele falava assim, tá vendo, você desce para quem entra no metrô e está aqui a entrada demarcada. Outra coisa que ele começa a questionar é assim, mas aonde que eu vou pôr essa peça? Porque como ela só demarca a entrada, ela demarca o local, tanto faz aonde eu jogo. Então, ele começa a fazer relações com a cidade. Primeiro, ele fala, se tem uma rua aqui, que é uma rua, eu nunca lembro o nome das ruas do esse entorno. Fala, não, eu acho que convinha deixar não perpendicular, mas levemente inclinado para abrir a visão. Senão, eu simplesmente travava a visão aqui. Então, foi uma lição que comecei a tomar, porque eu anotava isso que eu estava falando. Aonde, ele articulando as peças em diálogo com o entorno imediato. Tanto que chega uma hora até a comentar que a ideia sempre foi das pessoas cortarem a rua por aqui. Mas depois, tem uma questão de grade e tudo mais que eu não vou entrar nisso. Então, a primeira lógica, ele falava assim, você tem que entender a lógica do lugar. Você tem que resolver esse problema como uma literatura, como quem está escrevendo um livro, descrevendo um personagem. Então, você tem que saber resolver esse problema com esses diálogos. Foi muito bonito isso para mim. Até hoje, eu carrego essa lógica do lugar. então, ele simplesmente, a partir de elementos que são do entorno, que são leituras que temos que fazer quando estamos projetando, ele levantou questões que parecem ser quase banais, mas a gente deixa perder. Eu sou banca, muitas vezes, TFG, onde o aluno traz o prédio como se não estivesse em torno. Ele desenha na rua, no terreiro, não tem nem calçada, não tem a rua, não tem nenhum perímetro imediato. Isso foi muito interessante para mim. Então, por isso que foi uma lição que eu carreguei. E aí, o Paulo, desculpa, às vezes eu acabo falando muito aí. O Paulo, ele simplesmente, uma hora, pega e comenta assim, tá, e essa peça vai ter que altura, né? Isso ele estava explicando para mim. E aí, ele comenta, você tem que ter uma régua, uma escala para colocar. Quer saber? Como a gente está falando dos entornos, eu vou colocar o tamanho máximo dessa peça, no tamanho de uma casa-terra. Então, ele estipulou que essa peça daqui até aqui no começo, porque ele vai caindo lá embaixo, é mais alto. Ia ter três metros de altura, mais ou menos, ou pouco mais que isso. Isso aqui tem quase dois metros e dez, então, não sei se é pouco mais de três metros, se for, não é muito mais que isso também. Então, acho que o bonito que ele coloca era através do próprio espaço e da articulação para o entorno, falar qual que era o tamanho que ele ia colocar dessa peça, e ele comenta depois. Porque ele queria uma espécie de teatro, uma área de oficina, então, essa sombra, se a gente está falando do Brasil, a gente sempre comenta, todos temos direito ao sol, espaço ao sol, mas no Brasil é um pouco a sombra, o sol a gente tem muito em exacerbação, a gente está agora no inverno, mas no verão chega a ser impossível essa praça, às vezes, uma praça muito seca para você ficar. Então, ele colocava assim, está vendo? Eu articulei com a própria lógica do local as questões que eu gostei que o projeto tivesse. Não é uma técnica fria, é como uma literatura, se você não sabe escrever, escrever é uma técnica. Então, ele falava, você tem que saber a técnica construtiva, um bom arquiteto tem que saber lidar com a técnica construtiva, com a poesia. Então, ele falava assim, é como uma poesia, a montagem é uma construção. Está aqui só mais um, na implantação dele para vocês verem as questões dos recursos, mas ele não abraçava, ele entendeu o projeto como esse subsolo mesmo. E essa grande peça voando no ar, que é mais ou menos, ah, eu não vou lembrar de vão agora, deveria ter notado, mas são mais de 60 metros de vão, se eu não me engano, essa peça. Então, você pode não saber exatamente o que quer fazer, mas você sabe que não convém fazer. Então, para ele, não convinha fazer um projeto que fosse simplesmente as letrizes de um código de obras, um plano diretor, recuo e tudo mais. Então, foi isso que ele colocava. Ele falou, você tem que saber resolver o problema exposto. E para ele, o problema exposto era como expor as peças de escultura, porque é uma coisa de escultura e natureza. Então, ele falava, eu não queria essa questão do pátio do colonial, não convinha fazer esse pátio. E aí, eu simplesmente, sem querer interromper ele, falei, mas tem aquela questão da seca e tudo mais. E aí, ele fica possesso. Ele fala, não tinha nada a ver com seca, esse pessoal que nem entende arquitetura, é tudo questão de propriedade, ou seja, ele estava questionando que as pessoas que quiseram cercar isso falaram como propriedade privada, enquanto o espaço é um espaço público, uma escultura é um espaço público. Ele fala, o pessoal que não admite isso, que as casas deles não têm arame farpado, grave, etc., também não querem que o vizinho deles, o muro, não esteja também. Então, é uma coisa que foi colocada ali para ele. Então, isso foi uma coisa que realmente, a Grádia retirou muito do sério o assunto, e entendo, porque ele quebra uma lógica de partir de arquitetura, que era você poder cruzar essa rua através do prédio, descer pelas escadas, descer essa escada, sair por aqui, cortar, ir pela rua debaixo do bairro. Então, a gente comentou como que é só essa peça grande, praticamente está voando, parece que parece quem já fica reparando embaixo de ponte, lembra muito o pedaço de baixo de ponte, onde está aquele pilares, os pilares que sustentam essas mesas, que é assim que a gente chama as pontes, com esses apoios que nem encostam, para não dar essas trincas, tudo isso aqui não encostado, a laje não encosta, a viga não encosta no pilar. Então, eu lembro de aprender muito isso com ele, simplesmente com ele rabiscando e falando, como isso me marcou. Para dar esse desenho aqui, que a gente vê as relações que tinha com o vizinho, mais ou menos essa altura aqui que ele queria que batesse a casa, como a rua está aqui, que está saindo, como ele marca o território, foram questões muito importantes para mim quando eu estava falando com ele. Essa fala levou mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. Então, ele coloca assim, está vendo, você vai errar tudo se você tomar esse tipo de raciocínio, o que era o raciocínio que eu falei? Em determinado momento, eu estou pulando alguns trechos, que eu tinha me inspirado nele para fazer a cantina, que por isso que eu estava vindo lá conversar com o Paulo. E a questão que ele coloca foi, mas o que você pegou? De onde você inspirou essa cantina? Eu falei, vou fazer uma casa. Espera aí, o que casa tem a ver com cantina? Está tudo errado. Casa é uma coisa, cantina é outra. Como é que você inspirou? Fui falar da pedra, da fachada. A hora que eu falei fachada, o Paulo ficou processo, assim, doido. Então, ele coloca assim, está vendo? Está tudo errado esse tipo de raciocínio. Fachada. Não, 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 não. o raciocínio está na origem da nossa arquitetura, são as questões humanas, cada um faz o seu. E aí, quando você se inspira em alguém, você pode te dar mal, por quê? Você não pode nem saber do que você está fazendo, por quê? Você só copiou aquela imagem, você não entendeu qual é a essência que ele está tentando responder. Se você vai lá e só copia o movie, não é isso, uma fala, você só copia a liga, a lagem, mas você não entende que aquilo tem uma relação com a altura dos vizinhos, com o eixo da cidade, com os recursos, com o pensamento que a escultura estaria ali no andar de cima e tudo mais. Então, ali eu aprendi a ele o que é fazer uma referência na tetônica e como entender a essência e não a copia. Aí ele coloca, cantina, já começou tudo errado. O principal é como o cara acorda lá dentro, não é uma cantina, é como a pessoa está usando esse espaço. Enfim, vocês vão ver, eu coloco em vermelho, eu nunca contei, mas você vai ver quantas vezes ele fala fachada, só que ele fala uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Tão bravo que ele ficou comigo assim na hora, eu lembro dele deixar o rosto, parar, na hora que ele terminou essa frase, levantar e fumar um cigarro. Eu já estava com vergonha, estava com duas canetas na mesa e um papel meu, já estava pegando e pôndo de volta na mochila, na hora que ele viu que eu, sei lá, estava um pouco mais incomodado, estava quase indo embora, ele sentou e perguntou para mim depois, como que era o Ferreira? Mas ele coloca assim, a cantina não tem nada a ver com fachada, se você fizer ela circular, quadrada, o que tem a ver com fachada? Cantina, você tem que saber onde ela está, onde ficam as cadeiras, onde fica o balcão, fachadas, já pensou se o artigo tivesse pensado na fachada da PAU, a USP? Então, quem vem, conhece, espero que vocês venham conhecer, esse prédio é muito bonito, tem uma referência assim, que não dá, só espacialmente, você visitando, você entende como ele é. A questão da FAU, realmente, se você fica olhando aqui, você não compreende a fachada, o espaço interno, se você fica só olhando a fachada, é uma outra dinâmica. E aí ele perguntou, qual era a casa que eu tinha inspirado, no final das contas, eu coloquei que era essa, a casa da Fazenda da Cava, que eu experimentei nesse projeto aqui, com as pedras, com o concreto, fiz essa besteira de falar desse jeito. Aqui só mais uma imagem da casa. E ele pegou, tinha uma revista com um convite, tinha um convite, mas uma revista do lado para uma chamada, para uma inauguração de uma loja. E aí ele fala assim, ele bate a mão assim, põe o dedo na revista, e fala, isso aqui é um exemplo extraordinário, essa livraria aqui. Na época já era o lançamento da livraria da vila do E.C. Weisenthal. Ele fala assim, tinha um terreno lá, demorou a casinha e tudo mais. Mas o que ele mostrou primeiro? O livro. Olha o que ele faz, ele coloca a vitrine nas portas, como se fosse toda, a vitrine é uma porta, as portas de pivotante. E aí qual que é a graça disso? Ele fala, às vezes está, sei lá, você foi no cinema, você foi na casa de algum amigo, você foi fazer alguma coisa, está voltando embora de noite, passa na frente da livraria e vê o livro que chama atenção. Mas ao mesmo tempo, ela não está aberta, você não consegue ver. Então, meio que você é forçado no outro dia passar lá no horário aberto e ver. E a questão que ele coloca é assim, é um raciocínio muito bonito. Por quê? O cara não pensou na fachada, ele pensou em como te chamar para ver o livro. E ao mesmo tempo, o livro é o que te chama, é o que te bloqueia também. Se você está querendo entrar, mas a porta está fechada como vitrine, é o que te bloqueia. Olha a contradição e a complexidade, olha a beleza disso que eu falava. Você tem que pensar a questão, a Argentina como questão, e não como fachada. E realmente, depois eu fui nessa livraria, um absurdo, espacialmente, ela fechada, essa coisa que chama você mesmo para ir entrar aqui, ver que livro, quais são, a própria composição, e depois ver como que, quando ela está aberta, que a própria vitrine ao Antipara é de uma elegância do Isai, assim, fenomenal. Aí eu estava querendo trocar de assunto, já estava meio sem graça, de tanto que ele falava da fachada, eu resolvi perguntar, eu tinha feito pouco tempo que tinha inaugurado esse museu da... Ali de Santo André, o Sabina, que é um museu que tem a ver com... com ciência, arte e tudo mais. E aí eu perguntei para ele como que era, como que foi, como que ele planejou, aquele museu, ele é um pouco desgastado já, porque ele estava um pouco inquieto nesse momento, e falou, ah, eu queria lá uma pedrinha, uma pedra aberta, um jardim, uma coisa qualquer assim, era isso que eu estava querendo. Aí ele para, você não pode fazer tipo de pergunta, você chega no Guimarães Rosa e pergunta como que ele escreveu o Grande Serteio em Veredas, ele vai mandar se plantar batata, aí ele dá um tempo, levanta de novo, pega uma água, volta, aquilo era feito para criança, tem que pensar nisso, mostrar os conceitos básicos das ciências para aquela escola, então, um grande pavilhão, comprido, onde eu colocava todos esses negócios, só que ele falava assim, a parte que eu achava interessante é a parte lúdica, você é para criança, ele pensa, você tem aquela pedra toda, aquela pedra branca, gigante, mas onde é a entrada? Não tem porta. Aí começa a questão lúdica, você faz uma rampa por fora do prédio, onde ninguém sabe muito bem como se dá, como se entra, a coisa começa a ficar engraçada, você arranja motivos outros que não eram da arquitetura, entendeu? Ele falava, você vê, é mais complexo simplesmente pensar em alguma fachada, e aí ele começa assim, a falar um pouco da cantina, segundo ele, porque nesse determinado momento ele puxa uma folha, ele puxa minha caneta, questiona como que era o terreiro, como que era a cantina, ele fala assim, mas cantina é um negócio chato, você passa, perdão, a faculdade é um negócio chato, passa o dia inteiro lá, aquilo nada, então aquele momento de cantina é um momento que você vai sair um pouco do sistema ali de ensino e tudo mais, você vai quebrar, vai comer um salgado, vai comer um pastel, vai encontrar a tua turma ali, você vai encontrar seus amigos de outras áreas, estudante de filosofia, conversar outras coisas, então é essa questão, a ambientação é mais importante que eu queria dizer, e aqui só para ver como que se dá o espaço interno desse Museu Sabino, interessante também, até hoje eu não fui, mas vou de vontade, aí coloca assim, mas essa cantina, ah, só para avisar, esses são os croquis que o Paulo fez, enquanto a gente conversava, explicando o terreno, explicando como que se dá, e como ele faria a cantina, porque em determinado momento ele pega, como eu falei para vocês, e puxa a caneta e fala assim, ah, eu faria assim uma cantina, e começa a desenhar comigo na hora ali, isso aí é esses croquis assim, eu demorei uns anos para entender muito bem o croquis, ele coloca assim, tem que ter mesinha lá fora, tem geralmente grande, geralmente tem gente para fora ou não, como que é o clima, a questão até onde vai a cantina, por quê? Ele comenta, se a gente for pensar na cidade, a gente tem um lote que determina, daqui até aqui, até a calçada, recuo do fundo, isso me dá a cantina, agora num campus universitário, ele pergunta, onde que é a cantina, e como que se dá essa cantina, qual que é o limite dela? Então ele começa assim, se questionando, dentro do local, como que era a cantina? Então ele brinca assim, perguntando para mim, como era o terreno, eu saia na época, mais ou menos, a dar uns 2 metros e 20, mais ou menos 2 metros, talvez e 30, de um ponto a outro, de duas cotas de níveis, a gente tinha esse terreno, e eu saia a dar mais ou menos uns 2 metros e 20, 2 metros e 30. Então ele coloca assim, tá bom, vamos fazer um muro de arrimo, a gente serra todo esse terreno, corta, faz na cota basicamente, aqui tem um calçadão, para quem teve a felicidade, conheceu a UEL, depois põe na internet, tem um calçadão aqui, ele comenta, vamos fazer na cota do calçadão, onde as pessoas vão vir, e daqui a gente faz uma rampa, para que a pessoa que estiver vindo dessa cota de nível, desse caia por surpresa dentro da cantina. Aí eu já comecei a me emocionar com isso, achei muito bonito, e ele falou assim, e quer saber, não vamos encher de coisa, esse muro de arrimo, já vai sustentar a própria cobertura. Se esse muro de arrimo, tem 2 metros e 30, vamos fazer também um pé direito, com 2 metros e 30, então vai estar alinhado, dessa linha aqui, até lá no fundo, a gente vai ter esse muro de arrimo alinhado, e isso vai dar o pé direito mínimo, para a gente. Aí ele coloca, vamos supor, nessa cantina, aqui uns 40 metros, que é o tamanho do terreno, ele coloca. Vamos supor que tem 40 metros de profundidade, que aqui de frente a gente tira 10 metros, e eu faço uma rampa, e para descer, a gente vai descer esses 2 metros e 30, tá bom. Aí ele coloca assim. E os espaços? Vamos pensar, o que tem que ter nessa cantina? Banheiro, cozinha e o salão. Então ele pensa, salão você pode fazer aqui dentro, com espaço coberto, nas duas laterais, espaço aberto. Assim a gente começa a prender o espaço, travar ele, articular, aqui é a minha cantina. E essa começa a ter a graça, você saber até onde está colocando as coisas. E aí, por exemplo, ele começou a ter uma ideia muito bonita, ele fala assim, a cantina é como ponte, e aí você anda por cima dessa cantina, você atravessa ela. Em determinado momento, ele fala, não parece bom, ele brinca, dá risada assim, porque ele era bem debochado, a gente não gostava muito do monstro, esse humor. Ele, às vezes está comendo, teu amigo vai lá e vai cuspir no teu lanche lá de cima, já começa a aprontar contigo. Não, 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 parece que não é uma boa ideia isso. Tá bom. Voltando para o salão. O que que geralmente tem cantina? Não, tem o salão de atendimento, então onde vai estar esse salão? Ele definia, a partir da cozinha, ele definia um acesso livre, direto para um balcão, uma sala de atendimento e de pagar. Então assim como é difícil, a gente vai até aonde que é esse sanduíche? Então, outro ponto que ele levantou. Então quanto vai esse muro de arrimo? Ele vai até realmente o final? A gente para um pouco? Como que vai ser? Então aqui você prende, não prende, o que que ele estava falando? A hora que você põe a cantina com uma área coberta, travada, e uma área descoberta, com espaço de área livre, você deixa as pessoas escolherem até onde eles querem ir. Se você quer comer o lanche ao ar só livre, na sombra, dentro do salão. Já não vou ficar falando, às vezes, que ele fala a fachada, só marco para vocês verem como ele realmente estava incomodado com essa frase. Então, ele falou assim, quer saber? Vamos delimitar, antes do cara chegar no muro de arrimo, um riozinho, de três metros de altura, de três metros de largura, de profundidade, de modo que os muros de arrimo sejam sempre livres, e você não acessa ele direto. E tenha toda uma ambientação, a gente começa a pôr um espelho d'água aqui, e tudo mais. Então, ele coloca, viu? Não tem nada que copiar o outro. A questão é saber transformar o problema em arquitetura. Está vendo? Então, a clareza da arquitetura no espaço é que vai definindo como que você quer e o que você quer não, que deseja-se para esse projeto ou não. É muito bonito isso. Aí ele vai lá, e aquilo começa a trazer uns renders. eu fiz essas imagens para a palestra. Então, o que ele colocou? Ele fez uma cantina aonde, isso aqui é poética, a Miriam, não falava de abrir um pátio de jardim de inverno, mas onde a cozinha estaria enterrada de um lado, o banheiro do outro, essa cota de entrada, e aí o terreno vai caindo, a gente só apoiaria em cima o projeto. E aí, para quem está vindo daqui de cima, tem uma rampa, você vai descendo e cai aqui dentro da cantina. E uma coisa que é típica aqui de São Paulo, eu reparei muito isso, eu faço as aulas de monitor e vou ser monitor do professor Alvaro contou nesse semestre aqui de projeto na Fausto, que me convidou ontem à noite. E aí ele coloca assim, quer saber? Se você tem um negócio, não vamos por nenhum pilar, não. Vamos fazer uma viga de fora a fora. Aí ele calculou na hora uma conta, como o Paulo era muito bom na questão estrutural, não dava para brincar com ele. Ele coloca lá para um cálculo muito rápido, 4 vezes 3, 3 vezes 9, 10% do vão, não sei o quê, 1,10m, 1,20m de viga dá para fazer essa altura. Não é mal comum, mas é uma viga grande, alta, quer dizer. Então, o que ele fez? Essa calçada nos obriga a fazer essa rampa, e aí o que acontece? Ele fala assim, tem 10% de inclinação que ele faria. Claro, tem que saber da norma, da acessibilidade e tudo mais. Mas ele questiona ali, vamos pôr uma rampa de 10%. Ou seja, menino, se eu tenho 10% e eu tenho 23 metros, 2,30m de altura, em 10% eu ando 23 metros. Então, vai ser esse o tamanho da minha rampa aqui. Então, antes de desenhar, ele estava articulando isso na cabeça dele. Está vendo? Começa a achar problemas. O que ele quer dizer com isso? Quando você já começa a formatar todas as ideias e falas, porque você vai pôr esse desenho, aparecem os problemas específicos que você tem que resolver. ele coloca assim, um muro desse de arrimo é clássico, mas o que acontece? A hora que você põe essa rampa, você pode bater a cabeça ali, você vai ter que fazer algum reforço estrutural. Para um vão de 30 metros não é brincadeira. Então, ali no momento onde a rampa encontrar com a parede vai ter que ter um apoio mais forte ou vai ter que ter uma estrutura mais rígida. E aí, ele pensou assim, quer saber? E aí, aqui eu tentei trazer para vocês com o render, não sei se dá para acompanhar o mouse, a gente está indo, desce a rampa e cai na área sombreada da cantina, que seriam 10 metros de área sombreada, 10 metros de salão e 10 metros de mais área sombreada, com o espelho da água em cima. Eu já explico já. Aí ele fala, isso aqui é um bunker e aí a cozinha é só um frigorífico arejado ele colocava. Não precisa procurar nos outros motivos para fazer a fachada, senão você nunca vai entender a arquitetura. Você tem que convocar tudo o que você sabe para depois se questionar. A questão é como o moleque vê a cantina para os seus amigos. O que é mais interessante para fazer? Pense nos seus amigos usando essa cantina. Então, ele começa a pensar, isso aqui poderia ser um pavilhão de hidração. um pavilhão de hidraçado. Então, ele não definiu muito materiais a não ser do concreto. Então, como algumas casas dele colocou ladrilho hidráulico, eu imaginei por um ladrilho hidráulico aqui. Ele questiona, isso aqui é como um pavilhão de hidraçado. Então, onde está o ladrilho hidráulico? Seria um... Onde amarra o projeto? Seria um vidro. O banheiro, para os dois gêneros, para... dois banheiros, espaço para... e o espaço da cozinha. E na época, por causa de questões de gás, etc., imaginei fazer um fosso de luz para o jardim de inverno. E ele colocava, está vendo? Uma coisa muito bonita que eu nunca esqueci também que ele falou. Aí você coloca árvores aqui em cima, ou seja, árvores aqui em volta. E aí parece que é um jardim invertido. Em vez de você sempre estar na altura do jardim com o olho, o teu jardim está muito mais para cima. É uma nova forma de você ver o espaço. Nunca é... O jardim está vendo? Aqui não precisa nada, está tudo pronto. Realmente, do jeito que ele falou, do jeito que apresentou, explicou qual a rampa, estava realmente pronto. Aí ele coloca só assim, ah, você entra, né, pelaquela rampa, desce magicamente, cai dentro do salão, e tudo mais. E aí, o que interessava? Ele pensava, sabe que... Em determinado momento, ele cortou a ideia da ponte, que ele achou interessante a gente fazer um acesso que a pessoa podia subir, cortar aqui, e aí comenta essa... Que poderia ser engraçado, mas depois ele pensa em alguém aprontando, começando a zoar com alguém comendo aqui fora, então, a pessoa jogando as coisas. Mas, parece que não é boa a ideia disso. E o Paulo sempre tinha isso de levantar os projetos e questionar eles antes de sair projetando. Se a ideia era boa, não era fácil de ser refutada. Então, se ele refutava, ele próprio mesmo já trocava, não, 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 isso aqui não interessa. E aí, coloca assim, quer saber o que seria engraçado? Em vez dessa ponte, a gente fazia um espelho d'água lá em cima. Não por questões de graça. Porque é interessante, primeiro, que uma ponte, uma live dessas, ela é uma proteção contra o sol. Porque o espaço que mais toma sol, o espaço que mais recebe luz, né, e calor numa construção, é o telhado. Então, ele fala, já fiz isso, isso aqui não é uma luz, isso aqui é uma proteção de uma live grande contra o efeito do clima. basicamente é isso, não é por graça. Aí, ele nunca esquece, ele para, olha para mim e fala, compreende? Eu já estava até meio complexo, assim, já estava, ali eu comecei a perder um pouco de raciocínio. Então, a rigor, você pensa, você vê que a cantina não tinha nada que ver com o que estava planejando. Tem que ver com seus colegas, não pensar com essa faixada. Tem que fazer, ter tudo como construção. tem que pensar o que seria belo e transformar isso em abstrato. E ele questiona, essa é a questão que eu posso te dar. Agora, raciocinar a imaginação como se fosse um literato. Então, ele sempre faz essa metáfora de como que alguém escrevendo um livro começa a imaginar o espaço, o autor, o personagem, o local. E é isso que eu faço para ficar bonito. Está vendo? E aí, ele coloca, brinca, pensa que o cara vai lá tomar um pastelzinho, tomar uma Coca-Cola, Fala Tarde. É isso que interessa. E aí, ele fala assim, aqui está o dobramento do sol. Aí que ele recua. Então, no primeiro desenho, vocês podem ver que está mais grosso essa linha aqui. Então, antes o projeto terminava aqui. Aí, ele faz o desenho. Está vendo o dobramento do sol? Vamos supor, está muito quente. Então, a gente faz uma sombra. Na hora que você entra, tem um espaço sombreado. Então, eu ponho lá, coloco aqui 10 metros, ele marca mais ou menos um projeto, para que de tal, como ele falava, de tal sorte, isso deixa que esse clima fique agradável dos dois lados. Vamos supor que o sol anda de lá para cá, e assim por diante. Para fazer aqui, você tem que saber que tem que ser confortabilíssimo, tem que ser muito confortável o espaço. Então, o Paulo também questionava questões climáticas, mesmo parecendo que os modernistas, ou principalmente o Oscar, sempre tem esses questionamentos dele, era muito importante. Então, aqui é só o croquete, eles explicaram mais ou menos onde a rampa ia entrar, caía, um metro e dez de viga. Então, era assim ali, isso aqui era implantação, como eu estava questionando, os 40 metros, dez de recuo, a entrada era por aqui, tinha dez metros, aqui ficava o estacionamento do local, então a gente descia para o estacionamento, eu entrava no espaço. Então, ele fez todo um projeto, e ali ficou muito claro para mim, como eu nasci no Partido. Essa questão de Partido, de conceito, foi sempre complexa para mim, ali era até o segundo ano, e falando com o Paulo, foi uma aula de praticamente uma graduação inteira, e aí ele ia brincar, e vai, como é que é uma maravilha, se você continuar pensando assim, com os questionamentos. Por isso que eu falei, um problema inicial era onde, como era essa cantina, para depois resolver uns pequenos problemas, onde está o banheiro, como fica a cozinha, de forma a cozinha se ajeita. Então, se você pensar na cantina agradável, lindíssima, surpreendente, olha que legal que fica, se você questionar isso, e aí questiona só na entrada, qual seria a cota de pavilhão de entrada, porque era interessante, está elevado, um pouco do solo, porque às vezes de chuva, e tudo mais, então, acho que se não, em 10 centímetros, ele coloca a ideia de elevado solo, e aí ele tem uma metáfora, que eu achei muito bonito, ele coloca assim, está vendo, isso aqui é um mocó, isso aqui é um território rebaixado, tudo da cantina, e aí ele faz assim, isso aqui parece como se você estivesse num zoológico, de ver nas lontras, aquela imagem de você lá em cima, vendo o pessoal lá embaixo, como quem, perdão, você em cima vendo alguns animais, lá embaixo de zoológico, não quem estava chamando a gente, mas essa metáfora, de quem está assistindo de cima, vem embaixo, todas as ideias, então, as ideias estão na literatura, ou você lê aquilo, e te faz alguma coisa, ou então fica bobo, querendo aprender, e não sabe nada, isso eu lembro que me marcou muito, fiquei muito marcado com isso, você tem que se tornar um arquiteto, você já sabe, você já é, e se tiver ideias capazes, emocionar com as questões, você resolve essas questões, e aí no final, tem que usar um pouco mais, mais as técnicas de construção, para não titubear e resolver aquilo, porque quando a gente sabe construir, a gente sabe resolver os problemas, não fica tão nervoso, o Paulo mostrou uma maestria, quando ele falava do cálculo, do tamanho da viga, do tamanho do muro de arrime, e tudo mais, aí ele volta, e comenta, aqui não podia ter pilar, então vamos fazer essa molagem, um pouco mais alta, esse aqui nunca deveria ter mais que 15, então ele coloca, aquela divisão 10, 10, 10, ali que ele marca, quando eu comentei para vocês, do corte, 10 metros de área sombreada, 10 metros de salão, e 10 metros no salão posterior, então ele já pode, isso aqui tem mais ou menos, uns 350 metros quadrados, se eu coloco, tem 10 por 10, tem 35 de largura, na época de 40, ele mudou para 35, 350 metros quadrados, de 350 metros quadrados, pois bem, se você fala que a sua faculdade tem 14 mil estudantes, e 3 mil resolve lá, você vê que não é muito grande não, a cantina, ela começa a ser até pequena, então é isso, você tem que tirar da lírica, da poética, a vivência como cidadão, para depois, como um colega arquiteto, saber interpretar essas coisas, como finalmente, estou na cantina, se eu andar para lá, eu bato com a cabeça, vocês vão andar para cá, eu caio fora, então, articular esse território, por que ele comentou isso? Porque ele fala, na cidade, a cidade não tem fim, você põe uma cadeirinha, uma atrás da outra, e sem fim, agora, na faculdade, você tem que ter esse amparo, de saber até onde você vai delimitar, então, para vocês verem, isso aqui é o prédio da arquitetura, das duas engenharias de arquitetura, o CTU, e aqui fica o estacionamento, e esse era o terreno onde eu fiz a cantina, então, com esses 2,30 metros de desnível, aqui está o calçadão, essa marca aqui, é o calçadão, aqui é onde o pessoal tira a foto, é um pingo de ouro escrito, E aí, no final, ele já é um pouco mais bravo, mas, ao mesmo tempo, muito feliz por ter feito a visita, ele fala assim, não tem que aprender mais nada comigo, você não precisa de heróis, você precisa aprender a enxergar as coisas, e aí, ele tem que falar assim, você tem que ter coragem, parar de olhar para os outros, olhar para o seu umbigo, e fazer como você acha que tem que ser feito, e andar com o arquiteto, dizer, sou arquiteto, porque não é diploma que faz, não é acabar o curso, você tem que se descobrir como arquiteto, e aí, você tem que descobrir como os caras gostariam de fazer, de fazer, por quê? Você tem que descobrir como, perdão, descobrir o que os caras gostam, para você saber o que fazer, mesmo que não saiba fazer, você vai começando por ali, entendeu? E aí, ele comenta assim, você viu, a gente bateu esse papo, tudo mais, daqui a 15 dias, eu vou fazer outro projeto, você não vai estar aqui para ver, tem que aprender com a cidade, aí, nas minhas costas, estava o Copan, ele falou, vai ver como, o Niemeyer resolveu as entradas de cada nível, como ele resolve o acesso das lojas internas, quantos elevadores tem, por que aquela curva, vai ver com o Niemeyer, vai andar na cidade, vai ver como cada arquiteto resolveu isso, e não, qual que é a solução plástica, ou formal, que é a solução plástica, E aí, no final, eu fui lá, tirei uma foto, para variar, eu tinha que guardar esse momento, então, essa foi a foto, a esposa dele que tirou para mim, na época, pois bem, aí eu guardei, os dois croquis, né, esses são os, os croquis do, e aí, óbvio que eu pedi para ele, assinar para mim, e aqui só uma homenagenzinha, tinha feito a ele, esse é o terreno, é Londrina, só para vocês imaginarem, como que, esse é o calçadão, aqui seria a vista da cantina, o calçadão, o terreno visse para cima, e, e essa foi a cantina, então, para vocês verem que, assim, mesmo a expressão, tinha muita coisa errada, por exemplo, eu quis elevar o projeto, da cantina, para que ela soltasse, tivesse o espelho embaixo, eu fiquei imaginando, depois, desculpei o pau, imagina, sei lá, comprei aqui, não quero comer no salão, quero comer aqui fora, se eu descer as escadas, óbvio que eu ia derrubar, eu estava na hora que sou, ia derrubar, ia cair o salgado, o suco, o frigirante, qualquer coisa, a relação com o terreno, eu soltei, porque eu achei que tinha que ser mais alta, aí, imaginando os acessos que eu ia ter que fazer, para, sei lá, pessoas que têm mobilidade reduzida, alguém está com a perna quebrada, então, eu vi que não resolvi o problema, eu resolvi uma estética que eu achava que tinha que ser feita, e não o que deveria ser feito, o problema a ser encarado. Então, só mais uma imagem, né, eu fiz, acho que era 20 metros sem, de vão, sem coluna, o professor ajudou, aquela malagem, a gente tinha uma viga ali, esqueci o nome agora, quando a gente tem a, tensionada, é um cabo tensionado, esqueci agora, peço perdão, esqueci o nome. E aí, terminando a faculdade, tudo mais, né, esse aqui é um Rodrigo, um dos melhores amigos meus, da faculdade, morava junto, Alex, foi meu e-chefe, só algumas mais, formatura e tudo mais, essa era a turminha, a gente andava mais, da casa, e essa é a última foto, de todo mundo junto, na, que a gente estava, de faculdade, da República da Casa. Pois bem, aí eu apresentei o meu TFG, esse aqui foi o dia que eu apresentei, foi um dia muito especial, a sala estava cheia, foi um dia muito emocionante, e aí eu consegui alguns prêmios, com o meu TFG, fui finalista de alguns, fui para a Prima, fui para o Arquiprix, e fui para um prêmio em Buenos Aires, que é entre os 100 melhores da América Latina, e o Arquiprix entre os 300 do mundo. Então, mostrando como levar a sério, a faculdade da Resultados. Então, só algumas fotinhas da bagunça ali, aqui na Argentina, na Espanha, e aqui agora na USP, quando eu estava para passar no mestrado. Então, esse é o congresso, isso aqui selecionou de 1.100 trabalhos, os 100 melhores ali da Portugal, a Espanha e toda a América, do México até aqui, então, é basicamente América Latina, e esse sou eu aqui no cantinho, onde eu fui apresentar, eu apresentei o TFG lá. E esse aqui é em Madrid, no Arquiprix, que pegava o mundo inteiro, então, esse é um prêmio que foi muito interessante, recomendo vocês procurarem, escreverem os alunos, tentar aprovar lá no prêmio, porque é uma experiência fantástica, que aqui tinha gente do mundo inteiro, assim, fenomenal. Eu lembro, esse menino aqui é o Mount, ele é australiano, ele foi o melhor aluno da IAA de Londres, então, assim, uma faculdade que eu sempre admirava, achava fantástica, conhecer o melhor aluno, ou o Jaco, que eu não estou achando ele agora, é o melhor da faculdade do Porto, a gente da Politécnica de Milão, Yale, e assim vai, das grandes faculdades, então, todo mundo aqui, a Dani, da Belas Artes de Viena, esse menino mesmo, o Paulo, ele era da Politécnica de Madrid, ele vinha todos os prêmios que a gente tinha lá, então, foi uma experiência bem legal, e esse aqui, eu apresentando ele no TEF, eu apresentei ele no Colégio de Arquitetos de Madrid, que é como se fosse o nosso carro lá, então, eu fui lá apresentar o trabalho. Pois bem, por que eu expliquei isso, não é uma coisa que eu queria me mostrar, eu estava fazendo, eu estava tentando o mestrado ainda, acumulando o especial, e aí, certo dia, eu descobri que o Paulo, a gente tinha ganhado vários prêmios, um dia o IAB resolveu fazer uma festa, eu falei que eu tinha ganhado três prêmios naquele ano. Aí, eu falei, hoje não vou jantar, vou comer boca livre, vou na festa do Paulo. Aí, eu fui lá na festa do Paulo, fiquei comendo, não conversei com ninguém, porque só os grandes novos da arquitetura estavam lá, comem na diante do Paulo, e eu e mais um de xereta lá, e você via que quem era o xereta. Fui, comecei a comer, aí, meu último ônibus para a Limeira, é nove da noite, então, eu tenho que ir embora desse lugar, em torno de oito e vinte, mais ou menos, para não perder o ônibus, entre metrô, deslocamento e tudo mais. Quando foi mais ou menos oito e cinco, eu fui pegar o último copo de suco, e o último salgado, o Paulo aparece do meu lado. Aí, a moça vai servir ele, ele falou, não, festa é minha, e pegou isso aqui na mão. Eu falei, Paulo, você tem um minuto? Aí, ele olhou para o relógio, fingiu que estava olhando para o relógio, não tinha, fingiu que olhou para o relógio, falou, valendo. Eu falei, não, eu queria te agradecer, você não vai lembrar de mim, mas a gente teve uma conversa, quase dez anos atrás, na época eram seis, sete anos atrás, e tudo mais, então, eu queria te agradecer, consegui ser prêmio, consegui fazer várias coisas, muito graças a falar a conversa que a gente teve. Aí, o Paulo largou a garrafa, o olho marejou dele na hora, me deu um abraço, e falou, você é muito gentil, menino, você é muito gentil, nunca esqueça disso. Conversando mais um pouco, eu falei, não vou te atrapalhar, a festa é sua, ele deu risada, agradeceu e foi embora. Pois bem, um ano depois, eu resolvi agradecer o presente, só eu tinha ganhado, naquela conversa. Então, fui, comprei um whisky, um whisky escocês, juntei um dinheiro, comprei um whisky escocês, fui pesquisar qual que era bom, sabendo que o Paulo gostava disso, e levei para ele, no escritório. Aí, ele deu um livro também, vai, que ele estava de bom humor, e pediu um autógrafo. Ele ficou super emocionado, super agradecido com o whisky, me deu um abraço, a gente conversou uma meia hora, e pediu um autógrafo, e deu no livro, tal, a gente conversou, fui embora. Pois bem, um ano depois, mais ou menos um ano depois, o professor Daniel Pizzani, um professor que escreveu o livro, esse livro, a obra completa, do Paulo Mendes da Rocha, veio em A.B. lançar dois livros, e eu queria conversar com o Daniel Pizzani, a respeito de outras coisas, do livro, etc. E aí, do nada, o Paulo, vai começar a palestra, uns cinco minutos antes de começar, o Paulo desce, esse evento era no prédio, onde o Paulo tinha escritório, e dois andares para cima, no escritório do Paulo, ele desce, eu falei, o Paulo nem vai lembrar, fingi que não era comigo, veio, o pessoal foi cumprimentando, ele me olha, dá um sorriso, menino, vem cá, me dá um abraço, estava tomando seu whisky até agora, e todo mundo começa a me olhar, assim, quem que é esse menino? Eu não sou ninguém, assim, e aí ele foi, me chamou, a gente foi conversar, e aí eu falei, Paulo, eu queria pedir duas coisas, uma era uma foto de dez anos depois, mais ou menos, que eu queria ter contigo, ele deu risada, falou, claro, e a outra, foi um croqui, queria guardar com carinho, um croqui seu, aí ele fez na hora, um croquizinho para mim, ele pediu a obra, falei, tem que ser um movie, ele fez um movie para mim, achei bonito, porque ele geralmente faz o corte na transversal, esse é um dos diferenças que ele tem na longitude não, ele fez o movie, a gente conversou um pouco, e assim foi, essa foi a minha história com o Paulo, e aí eu sempre tento aprender com gente grande, eu sempre tento encontrar, então já encontrei a Sergima, foi super interessante também, já fui no FGME, Gustavo Pena, Sopo Gimoto, Rosenbal, e assim vai. Fim, mais ou menos fim, como se fosse um filme da Marvel, até um spoiler rapidinho, o Paulo sempre tem essa coisa, essa metáfora da pedra voando, então quando ele fez um movie, eu achei muito bonito, quando comecei a ler, que ele falava, eu quero uma pedra voando, igual o quadro do Magritte, então ele faz essa grande barra, o nosso olho, quando está tão perto, a gente nem vê o fim, então essa metáfora é muito bonita, então ele coloca uma visão poética, sobre a forma que ultrapassa, a sua dimensão humana, estricta da necessidade, a arquitetura não deseja ser funcional, mas oportuna. Agora realmente, a última coisa que eu vou mostrar para vocês, a casa Lígia Newton Carneiro, um amigo meu, eu não vou contar muito bem a história, porque eu vou encher a casa dele lá, mas um amigo meu conseguiu o contato de um cara que é dona dessa casa, essa casa está para vender, a gente conseguiu ir lá, fazer a visita, porque ele estava terminando o mestrado dele, em Palmeiras da Rocha, e ele me convidou para conhecer essa casa, ela fica no Interlagos, para quem conhece São Paulo é bem afastado, então o que ele fez? Ele colocou uma casa, onde o acesso dela, se dava para uma rampa lateral, chegava em uma praia, que ele chamava, eu não vou ler, isso aqui geralmente eu faço, eu fiz uma vez, e aí tinha mais, tinha uns alunos, dava para pedir para eles lerem, fazia mais intercolação, mas ele basicamente fala que ele fez uma casa mais elevada, onde ele tem uma relação direta com a rua, que a mesma calçada, para imaginar uma pedra portuguesa da calçada, viria até a parte da praia, e ele fala que a piscina também tinha que ser revestida desse pedra mosaico português, ou como a, no Mombinense chamava pete pavê, não sei se em Curitiba chama pete pavê também, e essa é a maior casa do Palmeiras, então, acho que eu desenho, ela tem mil metros quadrados, mil de pavimento, mil por pavimento, então ela tem dois mil metros quadrados, no pavimento de cima, que é esse elevado, vocês estão vendo, é a área íntima dos quartos, uma sala com esse tipo de corredor, a de cozinha, a sala de estar e de jantar, e uma sala mais íntima, com uma escada que dá para andar de baixo, aqui, ela tem quase 99 janelas, essa casa, bem interessante, e uma relação dela com a, com essa piscina, e aqui, o Paulo, vocês vão reparar, quando vocês verem os projetos dele, que ele tem uma abertura sempre no meio, como ele faz esses grandes vãos, as casas tendem a ser muito escuras, então, ele coloca, ele coloca essa proteção, e ficou assim, uma das marcas da, de ver o sol batendo no chão, nos desenhos das ligas, que foi uma coisa que não marcou muito, assim, nessa casa, aqui só uns croquis, para ver como o Paulo, ele sempre desenha em corte, os projetos dele, o partido sempre nasce no corte, a grandíssima professora Sofia Telles, ela tem um texto lindíssimo, onde ela comenta isso, como que o, é um trejeito da escola paulista, desenhar pelo corte, só mais um da planta, e aqui está a casa, então, a gente entra, você pode guardar os carros aqui, ou com o próprio carro subir, e vai dar num, num pavimento elevado, que dá acesso a esse, esse andar aqui, e o paisagismo original do Boulian Marx, também, então, essa imagem aqui, essa rampa, a gente está vendo essa rampa, que você sobe, tem um depósito embaixo, para a casa de mar, para a piscina, a casa tem, sobe só esses nove, esses seis pilares sobem, mas ela tem mais, quatro pilares, só ela dá esses seis pilares, de jogo de técnica, tem doze pilares a casa, mas para andar de cima, para a cobertura, só esses seis que sobem, é bem interessante, ela tem essas janelas, que elas são pivotantes, elas abrem para, um pouco pivotantes, assim, elas são pivotantes, não um pouco, perdão, são mais ou menos 99, o cara estava comentando, é muita janela, a gente vê, se você deixa as duas abertas, de um lado para o outro, lá cruze, bate, assim, sempre a gente deixou, e bateu umas duas vezes, foi bem chato, assim, e aí ficou essa parte de serviço, aqui embaixo, lavanderia e tal, depósito, isso aqui também é uma, uma grande oficina, essa casa originalmente, foi feita para o cara, para o cara do rei do mate, mate leão, rei do mate, acho que é rei do, rei do mate, é, eu gosto do chá, se não me engano, era para ele, se não me engano, no começo, e aí, aqui era a área de serviço, porque essa casa, no auge dela, tinha que ter doze funcionários, para manter uma casa desse tamanho, essa escada é super bonita, porque é uma escada de um lance só, então você sobe aqui, você sobe, que é essa daqui, do, desse andar de baixo, você sobe, ele dá na cota intermediária da casa, sobe mais um pouco o lance, e entra na cozinha, só que o Paulo faz aqueles jogos, que é o quê? Não tem guarda-corpo na lateral, você sobe, se você tiver meio, dormindo, você vai reticar para o chão, assim, deixa eu ver se tem a foto anterior, dá para ver aqui, é aberto esse espaço, aqui não tem um, nenhum guarda-corpo, nem nada aqui, o sério aqui, só os pavimentos de baixo, dá para ver como fica escuro, as ambientações, alguns espaços, mas, essa foi uma experiência maravilhosa, nunca tinha conhecido uma casa do Paulo Mendes da Rocha, ver como ele resolve o banheiro, por exemplo, tudo em epóxi, branco, com sempre os domos de abertura, então, esse aqui é esse banheiro do casal, o que vocês estão vendo é esse banheiro aqui, então, como ele resolve os domos, de, assim, não tem essa janelinha de banheiro, não lembro de mau cheiro, não lembro de nada, lembro de ser muito mais iluminado, com uma janelinha de canto, de banheiro, essas são as vigas, que estão em projeção aqui, só pedindo também, esse é o desenho do Lucas, Lucas Leite Loth, que é o autor desse mestrado, que eu peguei dele, e esse é o desenho que fazia sombras, assim, eu achei um efeito super bonito, quando, às vezes, o sol dá aquela escurecida, depois ele volta, aparece, dava esse chão forte, o próprio pé direito, é outra coisa que eu esqueci de comentar, o pé direito na área íntima é mais baixa, do que o salão, que é mais alto, então, é uma outra relação, a cozinha com o cara ampla, ele fez vários mobiliários, já embutidos, tem um freezer aqui embutido, aqui é só um detalhe da cozinha, eu não vou me prolongar muito, e os quartos, a gente avaliou o Lucas, eu ajudei ele a só fazer o levantamento, que antigamente era aqui, o guarda-roupa, e eles mudaram, a única coisa que eles mudaram, basicamente, foi essa inversão aqui, então, o projeto basicamente, com a original, que o Paulo tinha desenhado, e essa praia, e essa aqui é a entrada da rampa, onde cria essa praia, que o Paulo comenta, que era para ser de pedra portuguesa, e a piscina também, em pedra portuguesa, e esses são os balanços, se não me engano, são 12 metros de vão, do Paulo, projetou, aonde, aonde só tem esse último pilar, que eu falei para vocês, que alguns sobem de arranho, essas são as portas, ele tem a, esse pedaço aqui, são todas as portas, que se abrem de vidro, acho que só é fixo, essa janela, mas todas também se abrem, então, basicamente, a casa é toda ventilada, e esse é o efeito, que se dá na line, achei super, não tem como explicar, achei muito bonito, assim, as perspectivas que geram, a sensação e o efeito visual, a praia, a piscina estava, né, sem água, tudo mais, mas, ela era bem profunda, eu que tenho mais de 1,82 metros, ela deve ter quase mais de 2 metros, nesse lance aqui, eu lembro que eu ficava, com a mão, assim, batendo para cima, então, ela era, sei lá, 1,90 metros, 2 metros de piscina, assim, e achei muito bonito o desenho, que ela fazia, parece que na época, ele comentava que era um passarinho, que ele tinha desenhado, no chão, e esse é para vocês verem, o efeito desse balanço, que dá a sombra, ele faz tanto para frente, quanto para o fundo, aqui é o fundo, onde é na piscina, aqui é lá na frente, para a rua, e essa é a vista de cima, com essa laje, com essa cobertura, com o mato na senda, e tomando, e aqui é um detalhe, que eu queria descobrir, como que ele, né, travava a janela, e todo mundo, a gente faz um furo no concreto, onde ele trava, e aí, para travar o movimento, você tem como se fosse um, essa ferradura de cavalo, que você vai travando no meio, assim, e a janela não bate, e essa é a relação exterior, exterior, que ele faz, quando a gente abre todas as janelas, com a, com esse jardim, assim, aqui é só algum detalhe, da viga, as vigas são invertidas, então aqui embaixo, ele expõe a viga, não vê tanto problema, e aqui ele gosta de mantela alta, de tal sorte, que só fique mesmo, a laje aparente, algumas fachadas, e é isso, que a arquitetura quer amparar, a empresidade da vida, as direitos humanas, são elas que vão fazer a cidade brilhar, aí o Paulo comenta aqui, né, a segunda formação dele foi, o Artigas, onde ainda a filosofia, a técnica, a crítica, tudo isso junto, o Pritzker, né, acho muito bonito, quando eles comentam, que a assinatura do Paulo, é o método que ele faz em concreto, isso deixa os prédios expressivos, e poderosos, e aí eu lembro que uma coisa também, ele comentou, uma entrevista muito bonita aqui, eu li, que era, quando a gente começa a ver isso, que quer saber, o arquiteto só faz um projeto na vida, as questões são postas, são algumas mesmas, a partir de um caminho ideal, você vai, e começa a resolver de formas diferentes, o projeto, e ele termina, eu termino também, colocando numa entrevista, que ele faz para o Guto Requena, controlar a emoção, é a grande questão, na hora de você inventar, porque você tem tantos desejos, que você tem que saber, o que e como fazer, então isso que é, é controlar essa emoção, principalmente quando você faz um terreno, qual que é o problema da casa, quando você suspende lá do ar, é a questão técnica, mas também lúdica, e aí ele fala, que a questão lúdica era, você torna aquilo, como quem quisesse, a imprevisibilidade da vida, você faz do jeito que você quer, o fundamental para você, é um paraíso de argumentos, que fazem coesão com a época, não é simplesmente cópias, então fica muito claro, a expressão da fachada que ele coloca, e a gente está condenado a isso, a ter uma ideia, transformar isso em alguma coisa, seja na arquitetura uma casa, um prédio, seja na música, uma composição, seja na literatura, escrever um poema, uma música, um livro assim, curtir. É isso, obrigado, espero que não tenha sido chato, que vocês não esqueçam tudo, e aqui está o meu contato, se precisar, é bonifácio.academy.com, arroba de e-mail, alguma fala, e o Insta do estúdio. Obrigadão. Então, assim, só parabenizando, não sei se vocês todos estão me ouvindo bem, mas parabenizar você, Diego, porque eu acho que é uma lição de vida, o fato de desde ali na graduação, você buscar, procurar essas vozes, procurar essas referências, e meter a cara, ir atrás, porque é bem isso, o não você já tem, então você ir, você procurar o contato desses profissionais, você pedir humildemente, beber um pouco desse conhecimento, eu acho que é louvável, então tem que parabenizar nesse sentido, por ser um estímulo, e fazer, de repente, clarear esses estudantes, a ir atrás, gosta de um determinado nicho, de um determinado profissional, de um determinado pensador, vai atrás, né, e eu acho que isso é maravilhoso, tá, então eu tenho que te agradecer, não sei se tem alguém aqui no chat, que quer fazer alguma pergunta, diretamente, para o professor, para a gente poder estar discutindo, fiquem à vontade aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, a experiência do professor, nessa área, mas eu queria, antes de mais nada, perguntar, assim, de toda a obra do Paulo, o que você diria, assim, ser a mais icônica, para você, no seu ver? Eu, particularmente, o que o mestre surpreendi, quando eu pude, foi ver o Mubi, e logo em seguida, acho que, então quanto, foi a loja forma, porque, o primeiro problema que ele encarou ali, eu comecei a aprender problemas com o Paulo, era a estacionamento, ele falava assim, ah, tem que fazer uma avenida, uma loja tem o número de estacionamento, se você for pilar ali, a carabalizar, o outro vai passar aí, não sei o quê, ele chama de castelos, ele fala que faz quatro torres, onde ele amarra, com só duas vigas de cada lado, faz uma laje, um mezanino, e ali está a loja, ele explicando, você consegue até, quem conhece o projeto, projetar na cabeça, assim, isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, como que as soluções técnicas que ele dá, é de alguém que realmente, um arquiteto que sabe construir, e não é alguém que, sabe desenhar, por exemplo, mas não sabe como resolver os encaixes, resolver como uma peça se liga com a outra, ou tamanho de proporção, porque as peças exigem um esforço estrutural muito grande, então, eu acho que essas foram as lições, assim, que ele dá, e talvez se reflete para mim, assim, essas duas obras, assim, foram muito impactantes, talvez, na minha opinião. O interessante é que não é estética por estética, né, tem toda uma explicação, embasamento por trás daquilo, da tua tomada de decisão ali no desenho, né, e eu acho que é isso que é interessante. Eu, por exemplo, esse semestre, eu estou aqui na USP, né, e aí eu pedi para assistir as aulas com o professor Álvaro Pontoni, queria ver como ele faz, ensina projeto e tudo mais, e a gente vê o neto do Artigas e o filho do Paulo com o Pontoni, assim, é importante você ver essa genealogia, porque o Álvaro nos atendimentos, ele faz o cálculo estrutural para falar, então a gente vê que aqui em São Paulo, pelo menos na USP, a arquitetura nasce do cálculo estrutural, qual que é o tamanho da viga, o tamanho do pilar, quando que ele aguenta de carga, e a partir disso eles resolvem os demais problemas, o Paulo, você via também na fala dele que era assim, e aí você estava comentando de dar tapa a cara, e eu pedi para o Álvaro para ser, só para assistir as aulas, e ontem me pediu para ser monitor da disciplina. Então, é assim que as coisas acontecem, a gente tem que meter a cara para ter alguns passos. exatamente, porque é bem essa ideia, o não você já tem, então o máximo que vai acontecer, você não conseguir aquela oportunidade, mas fora isso, o céu é o limite, e isso é muito, hoje acho que o fato de nós termos as tecnologias, a gente acaba se aproximando também, mas trocando mais informações, muitas vezes até com arquitetos de outros países, então isso que é fundamental. Deixa eu ver aqui, se alguém mandou alguma coisa, Daniel Cardoso, gostaria de saber se o Paulo, em algum dos encontros, mencionou Vila Nova Artigas, acho que o tempo todo, né Diego? É, ele comentou, mas nunca com a referência direta, pelo menos para mim, nunca com a referência direta, ele comentou, as questões mais filosóficas, e críticas, mas nada como, ah, eu me esperava nisso, e aquilo veio do Artigas, até porque o Artigas convidou o Paulo, para dar aula na USP, quando foi feito o projeto de arquitetura e urbanismo, foi um convite, porque o Paulo tinha acabado de ganhar o concurso do Clube Atlético Paulistano, então sempre teve uma certa autonomia, mas claro, em determinado momento, há uma influência, mas o que eu entendo é muito mais intelectual, como o Paulo próprio, coloquei ali nos últimos slides, essa questão mais de filosofia e crítica, e a técnica ali, o Paulo sempre mostrou ser, acho que imagino também, porque o pai dele era engenheiro, o pai dele era diretor da Politécnica, da USP, então, imagino que as conversas de almoço deveriam ser sobre tecnologia, reconstrução e tudo mais. É assim, por mais que ele pegue as referências, você acaba criando uma identidade própria ao longo do processo, né? É, você vê que são dois desenhos totalmente diferentes, assim, na momento, a desencosta, a gente pode olhar a rodoviária, pouco se comenta, mas a rodoviária de Cuiabá é do Paulo Mendes da Rocha, e aí ela tem uma certa relação depois, se você olhar alguns projetos do artigo, alguns pilares, mas termina na página dois, assim, algum elemento muito rápido de formalismo, mas de resto são espacialidades totalmente diferentes, relações com materialidade totalmente diferentes, e, mas é a autonomia que ele sempre mostrou ter, né? E não tem, assim, onde ele passava, ele chamava essa responsabilidade para ele, então, é uma experiência muito bonita, assim, que eu pude ter, acabei, resumir, mas eu acabei contando o Paulo umas quatro, cinco vezes, assim. Foi muito legal, assim, tocar isso. E outra coisa que eu achei interessante é a questão da fachada, né? Porque, principalmente quando você é estudante, a gente se limita a pensar a estética externa, né? E a gente não consegue fazer uma conexão com o programa, muitas vezes, do projeto, né? e perceber pelo que você conta o quanto ele ficou possesso com isso, né? Olha, olha, o Paulo, ele é uma pessoa de muito gentil, ele foi maravilhoso trocar em Bec, mas ele, quando ele tem uma tietagem, ele dava uma irritadinha, assim, rápida, e eu lembro que, eu lembro da sobrancelha mudar, assim, dela entarquear, assim, eu falei, não, falei desse tempo, meu Deus do céu, alguém me tira daqui, eu vou me jogar dessa janela, estou com vergonha, o que eu vim fazer, falar com o grande nome da arquitetura do Brasil, do momento. Então, foi uma irritação dele, mas eu acho que, eu tomei a lição, que era entender o projeto a partir de problemas, de como se usa esses espaços, e não de que forma é desenhado, só a relação com a rua, com a cidade, tudo isso é uma consequência, que tem que ser levada, mas não pode ser a primeira etapa do projeto, talvez ela esteja intermediária, ali no momento, está definindo algumas coisas, mas é saber como as pessoas vão usar o espaço que vai te gerenciar, como ele diz, amparar essa vida no local, ser oportuno, que é muito mais importante, do que ser a fachada, uma cortina de vida, se eu coloquei a sua corte, se eu, sei lá, agora está no momento, usar um revetimento 3D, não faz cabimento, faz cabimento com as pessoas, no espaço, para uma alicentos, eu tomei com ele, principalmente sobre os problemas de arquitetura. Você se coloca no lugar do usuário, acho que é o primeiro passo. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, o Sávio, muito incrível, elogiando a tua palestra, que livros você julga essenciais para a gente ler, para lermos antes da formação? E assim como você, que vozes devemos buscar nesse momento? Falando atualmente, há duas perguntas importantes. Primeiro, então, em relação aos livros, que você, de repente, indicaria nesse momento? Olha, acho que primeiro, até por causa do Paulo, tem que ser maquete de papel. Primeiro porque, vocês estão falando de Curitiba, essa fala foi uma fala na Casa Bartigas, em Curitiba, e foi um livro que acho que foi lá, o terceiro livro que eu li, foi crucial, abri as questões com o Paulo disso, então, eu poderia ser esse. Um que, sim, tem que ser o introdutório mesmo, Arquitetura da Felicidade, foi um livro introdutório, que me imaginou nos espaços também, por mais inicial que ele seja, e tudo mais, mas acho que tem que ter essas relações. Logo em seguida, recomendo a relevância da arquitetura, é um livro que foi essencial, muito bom, é um preço razoável, teve também, deixa eu pensar mais um, essa obra completa do Paulo, também eu recomendo, Américas, Américas, Geografia e Cidade, acho que é assim o nome do livro, também eu recomendo, esse do Paulo, deixa eu pensar só mais uma, e qualquer um da série Conversa de Estudantes, da Gustavo Gilles, qualquer um, assim, são livros pequenininhos, mas muito bons, muito bons mesmo, e eu fecharia com um, que é o Tadauando, a autobiografia do Tadauando, um livro muito bom, que eu li, onde ele comenta, assim, aquelas coisas que a gente acha absurda nos projetos dele, como, sei lá, o pátio aberto da Casa Azul, que chove, que neva, ele comenta tudo, assim, a forma que ele pensa, e Tadauando, como diz um professor, é um carcamano japonês, muito engraçado, assim, ele é bem pesado, assim, não é nada fácil de lidar, então, é uma obra muito bonita de entender o projeto, e de rosa, olha, vocês vão ter um menino, não é puxar saco, não, mas vocês vão ter um menino, que é o Pedro, da quinta-feira, o Pedro Sunie, Pedro é um menino, assim, eu admiro ele demais, eu conheci ele aqui no mestrado, na USP, ele trabalhou com o Lerner, que já não é pouca coisa, ele tem uma autonomia em relação ao Lerner, mas muitas coisas ali batem, é uma filiação que a gente faz, o Pedro Seria Alguém, acho que em Curitiba, para sempre estarem atentos, sempre, sempre. Profissionais, olha, o Gustavo Travo também, daí, não tem como fugir, o Travo acabou de sair a revista, é o Crocs, que é uma revista super conceituada, e tem algum brasileiro, tem uma edição especial só dele, não é pouca coisa, então, o Gustavo Travo, que era do Alep Zero, agora está por conta, que é o que fez aquelas moradias no Tocantins, eu conheci ele em Laguna, numa palestra, eu fui dar palestra no mesmo dia, um cara maravilhoso, uma arquitetura maravilhosa, eu recomendo vocês, ele estava até esses dias, acho que em Curitiba, aí, parece, é um cara maravilhoso, para vocês sempre lerem, pesquisarem, olharem, bem, eu sou filho da, assim, eu sou filho da UEL, eu também sou filho da USP agora, então, não dá para não olhar, o professor Albu Puntone, assim, ele, a obra dele é uma coisa fora da curva também, é alguém que vocês têm que ver, tem várias palestras, coloca no YouTube, assiste as palestras dele, o professor Mito Braga, é um do MBB também, é um grande nome, para ser sempre visto, lido, saber o que está sendo feito, o projeto do Jardim Edit, acho que é um projeto mais bonito que a gente tem de habitação social, quem olha nem sabe o que é habitação social, então, é uma qualidade de consultiva, assim, para a Índio Lubuti, não preciso falar nada, alguém que dá aula em Harvard, MIT, USP, Politécnicas e tudo mais, ainda faz projeto, é alguém que a gente tem que ler, então, o professor Albu Puntone, é alguém fundamental hoje na crítica, não posso só citar homens, então, mulheres, a Carla Joa Saba, não dá para não reparar na obra da Carla Joa Saba, ela é alguém que realmente, assim, pensa fora da casinha, tem relações muito poéticas, aquela capela que ela faz no Vaticano, uma cruz e um banco, assim, parece ser tão tingela quando você fala, mas tem uma poética tão grande quando a gente olha, e, deixa eu ver se eu... E o Cogno, acho que o Cogno e o Comissai são dois caras que levam o nome do Brasil para fora, de uma forma que não se tem, assim, como não reparar, eu tive a felicidade de conhecer o Cogno e ver o escritório, o Isai não conheço ainda, espero conhecer um dia, acho que eu diria assim, eu poderia citar mais nomes, mas, assim, de bate pronto, eu diria esses caras, vocês põem no YouTube e veem tudo que é palestra, tudo que esses caras falam, escrevem, fazem, tinha, infelizmente, ela faleceu, né, o pessoal do Filipe Tic, tinha a Carol Boeira também, que era uma mulher, nossa, a obra deles são maravilhosas, Filipe Tic tem, a Lua Nietzsche, a Lua Nietzsche, eu sempre acompanho as coisas da Lua Nietzsche, do Nietzsche Arquitetos, também fenomenal o trabalho dela, assim como a Marta, que trabalha no MPB também, então, grandes mulheres, que acho que a gente tem que estar mais de olho, assim, que eu lembro agora, acho que eu poderia citar esse, assim, O FGMF, perdão, o FGMF, pela hora deles, quinta-feira que vem. Tem mais uma pergunta aqui, da Alessandra, em relação, ela diz, então, que a gente tem que entender a essência, como a pessoa utiliza o espaço, e é bem isso mesmo, se colocar no lugar do usuário, e aí ela pergunta sobre a Casa Butantan, se seria a própria essência do Paulo, pensando em essência, o que você acha? Eu concordo, porque primeiro, acho que toda a casa, a gente tem que sempre olhar a casa do arquiteto, quando o cara faz uma casa própria dele, ele deve gastar muito tempo em entender todas as relações que ele acha que conversa com o que ele acredita como arquiteto, até um prédio, se ele fizer um prédio, ele mora nesse prédio, tem essa relação, a Casa do Paulo tem por um fator, ele libera esse térreo, sempre o térreo do Paulo ele nega, nunca é um térreo, dificilmente você vai ver um prédio do Paulo onde o térreo vai estar ligado diretamente, se eu lembro, talvez, do banco de Maringá, se eu não me lembro, um projeto e outro, de resto, ele sempre está com esse solo livre, e a Casa do Paulo tem uma questão, ele pensava na comuna, no espaço comum a todos, então, não sei se vocês sabem, mas essa casa, primeiro, ela não tem o teto, a parede não vai até o teto, ela para a meia altura, então, a casa tem cheiros, tem barulho, tem ventos que vêm de formas diferentes, ele estava pensando em uma casa que era modulada, então, ele pensava em fazer uma casa onde pudesse ter a serilização de construção, então, ali tem quatro pilares, um dimensionamento de vigotes no sentido menor, de quatro vigas no sentido maior, de tal sorte que você poderia fazer essa casa, tanto na vertical, tanto que você sabe, tem uma casa vizinha, elas são gêmeas, estava até pouco à venda essa casa vizinha, que era para a cunhada do Paulo, se não me engano, os espaços livres, aquela coisa que é muito bonita, a ciência do Paulo, por exemplo, essa casa, para a gente abrir a janela, você tem uma presilha super bonitinha, que você amar com uma porcazinha, aquela ave fica fazendo balanço, onde a gente mostra esse balanço, é a própria gravidade, faz o pêndulo, o centro de gravidade é deslocado, faz com que a janela também esteja deslocada e balance, então, são coisas tão singelas, que tem um livro lindo da Ubu, tem um livro lindo da Ubu, que é Casa Butantan, recomendo esse livro, ele é lindíssimo, tem todos os detalhes, a serpentina do banheiro, ele coloca para que você fique com a toalhinha quente, enquanto está tomando banho, ele resolve o problema de, como ele faz a casa inteira de argamassa armada, as paredes internas, não tem como se embutir um fio, então ele vai e faz tudo por um, ele leva o piso de madeira a alguns centímetros, só para passar a fiação ali por baixo, a hidráulica por baixo e depois fura, e fica aparente, então não tem uma relação, é uma estética industrial, é uma solução técnica, partilha de um elemento, a gente está falando aqui de hidráulica elétrica, que tem que ser resolvido, então ele foi criando soluções que você vê, que se repete essa essência, que ele brinca, que o projeto é um só, que ele vai meio que mudando algumas questões de um para o outro, o que mais? O concreto como materialidade, não simplesmente como estética, ele detestava ser chamado brutalista, para ele o concreto era outra relação, não tinha nada a ver com brutalismo, que a gente falava e estudava, então eu queria deixar ele bravo, além de falar de fachada, era falar que ele era brutalista, que era o processo da vida, que seriam essas coisas, da essência da casa dele, os espaços, acho que é fundamental. Acho que o professor Girá aqui colocou, que está tendo uma amostra no Soma Galeria, da obra do Gustavo Travão. Foi, acho que foi isso que ele estava aí, em Curitiba. Isso, é, falou. E aí, mais uma questão aí, uma perguntinha, que até o professor Girá comentou no início, o que você acha sobre essa questão, de que o acervo, desde 2020, está ali em Portugal, o acervo dele, inclusive, parece-me que em 2023, vai ter uma série de exposições, da obra dele, em Portugal, o que você pensa sobre isso? Por que Portugal? Por que estar tudo lá? Ah, eu acho que primeiro, vou dizer, essa é a folha de conversar. Acho que primeiro tem a relação, a assidência do Paulo é português, o Artias, é Paulo, Paulo Artias Mendes da Rocha. Então, já tem uma relação, ele tem, ele sempre, eu já vi ele falando sobre essa filiação portuguesa. Ah, é complicado, porque aqui na USP já tem o acervo do Artigas, tem essas relações, tem acervo de outros arquitetos, não sei até onde foi comentado ali, então, essa questão eu nem comento ali dentro da própria USP, não faço ideia, se teve uma busca, se teve uma fala, mas talvez eu entenda o outro lado, ele vendo, sei lá, o Museu Nacional se pegando fogo, ele vendo tantas coisas que a gente tem, mas também vejo, talvez, Portugal com uma certa relutância, quando perdeu o acervo do CISA para três outras instituições aí, de algum jeito, querendo abraçar, e aí parece que é uma desculpa, casa portuguesa, consegue ali puxar no Infinito Vão, a exposição Infinito Vão, parece que dali já nasce essa questão do pau levar o acervo para Portugal, até já dava bem antes, já tinha muita coisa lá antes, só levou o resto, assim, um pouco antes de falecer. É triste, no mínimo triste, porque hoje, se você é um pesquisador, você tem que, por mais que eles digitalizem o material, fala que você vai poder ter acesso a esse material digitalizado, e tudo mais, mas quantas mil peças são, até se achar o arquivo e tudo mais, e a outra questão é, você tem que viajar para acessar o arquivo original, ver na mão, se o cara era brasileiro, assim, isso é bem triste. Mas isso, a gente percebe que é uma questão não só na questão da arquitetura, né, mas muitas vezes eles têm registros históricos nossos que nós não temos, né, até pela questão da colonização, enfim, então é muito mais embaixo a coisa, né. É, ali é muito complexo, acho que a fala, assim, cabe vários desobramentos que vão, sei lá, dentro da biblioteca, boa parte da biblioteca deles é nossa, a biblioteca, quando veio de Portugal, ficou aqui no Rio de Janeiro, ele não voltou. Também. Mas a gente, mas eu entendo, olha, você pensa, na Cinemateca Nacional acabou de pegar fogo de novo, sabe, então, assim, até entendo muitas questões, assim, que podem ter levado ele a fazer isso. Agora, é dito dele, né, a solução dele. É autorização, né, dele, dos familiares, né, sim. Mas é uma tristeza, como brasileiro, eu sinto triste, não basta, como boa piada, não basta o ouro, levou ainda o desenho. Mais alguém aí gostaria de fazer alguma pergunta específica? Vocês querem deixar mais alguma questãozinha aí? Pra gente liberar o professor? Tá tranquilo. Mas achei muito interessante, eu acho que, como eu te falei, é uma inspiração, assim, e não só como estudante, eu acho que na vida, de uma forma geral, a gente tem que buscar as coisas que a gente sonha, né, então, mesmo, é da tapa, cara tapa mesmo, né. É, principalmente porque o mercado, ele não quer saber se você fez isso, aquilo, se a sua formação é tal lugar ou tal lugar. Claro que tem alguns lugares que a gente tenta se esforçar pra estar, mas não vai ser isso que vai fazer que você seja mais ou menos arquiteto. Então, e aí aprendi a estar com esses caras, porque respirar a mesma hora que eles faz com que você cresça junto, olhar com, é super bonito ver uma aula do Pontone, ver como que ele vê a espacialidade, como ele constrói isso, ver o próprio Ângelo, quando ele resolve um problema de arquitetura, é super bonito aquela casa de final de semana, que ele fala que é uma piscina, aí a moça fala, não quer ir lá, tá piscinando a cobertura, então tá bom, chama de caixa d'água sem tampa, pronto, a mulher aceita na hora, e aí ela entende que aquilo faz sentido. E aí um dia eu tava conversando com o Ângelo, disse que ele me chamou pra conhecer a casa, que deu a pandemia, mas era pra, se não fosse pela pandemia, eu tinha ido visitar, que ia levar, quando eu conheci o Gilmênio, o FGMF também um dia, era uma conversa, me chamou pra ir depois lá na casa, aí pude levar uns 10 alunos, e aí disso ele levou, a gente foi no Corujas com ele, e aí esses dias mesmo, um aluno começou com ele, expliquei meu aluno, ele falou, ah, vai falar com o Gilmênio, eu não vou falar, não, vai você falar com o Gilmênio, aí ele foi, o Gilmênio aceitou, a gente tá indo quinta-feira que vem numa das casas aqui perto deles, assim, com ele, eles vão tirar umas fotos. Então é isso que eu acho que a gente tem que fazer, porque não é sabendo o melhor revestimento, nas melhores, nada contra a feira de revestimento, eu já fui revestir, sempre posso, vou pra ver, dar pra usar de material, mas hoje a arquitetura a gente tem que entender quais são os nossos problemas, como resolver esses problemas, e isso basicamente hoje é um orçamento super apertado, com os materiais subindo, então a obra do Paulo é isso, a gente vê que não é uma obra a casa, não é uma obra que você vai explodir o orçamento, até porque basicamente o orçamento quase tá nas formas de madeira, no concreto, no aço e no vidro, é isso a obra do Paulo, basicamente, e ele diz muito com isso, então eu recomendo assim, vocês se inspirem, vão atrás, mas claro, tentem estudar antes, não adianta só ir lá com aquele olho, passar vergonha, vai falar de fachada com os outros, igual eu fiz, então isso aqui também é uma palestra pra vocês, como não fazer assim. Não, mas você estudou muito, tanto que você conseguia conversar quase que de igual pra igual com ele, de certa maneira. Eu peço até, acho que de igual pra igual não tem, talvez eu consegui fazer comentários de percepções minhas, o Paulo é de uma beleza, a última vez que eu pude ver ele, ele comentando sobre o Masp, uma das coisas mais bonitas que eu ouvi que ele falava, o Masp é aquela singeleza, a tua direita você enxerga a cidade, a tua esquerda se você estiver vendo a Paulista, você enxerga a cidade aqui no sentido da Nova de Júlio, que é onde fica a Bela Vista, então é um outro pensamento de conversa que parece com o centro da cidade, enquanto, porque pra quem não conhece São Paulo, a Paulista é o ponto mais alto da cidade, e o Masp está no espaço que dá pra ver os dois lados, e ele fala aí, o parque da frente, que é o Parque Tiranão, tem uma relação lindíssima com Pinheiros, ele faz uma conversa de três minutos com isso, que eu ficava assim, meu Deus, mas de onde ele tira tanta coisa? Então ele tem umas lições tão bonitas assim, que eu recomendo talvez, pra começar, antes de falar pro pessoal, assistir muita palestra do YouTube, eu acho que não tem uma palestra do Paulo que eu não assisti, que eu não anotei, o Ângelo também, o próprio Gustavo, eu acompanho muito o trabalho dele, tem uma admiração, Pedro, a gente passa uns três meses sem se falar, o Sunier que vai vir, então um pouco isso, acho que é a questão, Curitiba, meu Deus do céu, que cidade, eu sempre que posso, volta, eu vou agora, eu perdi a exposição dos gêmeos aqui no Pinacoteca, por questões de pandemia, então eu já programei com o Pedro, que a hora que abrir aí, sei lá, nos primeiros finales de semana, eu vou descer e ver a exposição, você tem uma cidade maravilhosa, você tem Jai Milena, que é uma lição pro Brasil, tem obras duas caras aí, ou artigas aí, tem tanta coisa, que acho que também a própria cidade pode ensinar, além de estar sempre buscando arquitetos, a própria cidade, ver como se resolveu esses cantos, assim, é uma lição de arquitetura. E a gente tem muito uma coisa de admirar muito trabalhos externos, ah, arquitetos americanos, arquitetos europeus, e a gente às vezes não valoriza o que está ali pertinho, de nós, a gente pode tirar um fundo daquilo, né? É só pensar que, por exemplo, no projeto de Brasília, vocês ganharam todos os concursos do Rio de Janeiro, ali de Curitiba, o BNDES é um projeto de curitibanos, a Petrobras também é um projeto de concurso do pessoal de Curitiba, a gente tem o Estúdio 41, que os caras são papo a projeto, tem um que eu estou esquecendo agora, que eles acabaram de ganhar, eu conversei com ela, a primeira novela dela é Thaís, eles ganharam um concurso agora de Brasília, para um, para o, para uma BNDES, para um, para tipo um, uma BNDES, um posto de saúde, é mais que um posto de saúde, mas é como se fosse um posto de saúde, eles ganharam um concurso agora, tipo, agora, faz, sei lá, um ano, dois anos, está terminando a entrega agora, ai, como que eles chamam? Esqueci o nome agora, mas são maravilhosas, hoje, a questão do Sul, tem uma relação com concurso, que é bizarra, a Curitiba, então, a gente fala, a gente não explica muito aonde, talvez o Ultra, o 41, eu peço perdão, estou esquecendo o nome desse escritório agora, ele seja uma referência agora, para também se olhar. A Sabóia, a Sabóia e o Luiz, o professor colocou ali. A Sabóia, eles têm um trabalho ali maravilhoso, são papacom cursos também, então, tem uma cultura de Curitiba aí, que não precisa nem, é que, eu brinco que a USP, ela meio que, ela centraliza, né, muitas questões, então, a gente fica olhando, às vezes, muito, eu que era do Paraná, estava muito olhando para coisas daqui, e olhava muito pouco para Curitiba, foi olhar para Curitiba, mesmo fazendo Londrina, nos últimos, sei lá, seis anos, tirando a Jair Milena, que era. Legal, mas alguém, pessoal, falem agora, ou o Carlos fará sempre, né, mas, obrigada, professor, todo modo aí, tua disponibilidade, espero que essa pandemia acabe logo, que a gente possa vir trocar experiências pessoalmente aqui, né, você pode ficar presente numa outra oportunidade conosco, desejar aí muito sucesso na tua vida, né, que você continue inspirando na forma de agir, na maneira de querer buscar o conhecimento, todo o custo, né, então, acho que isso é bem inspirador, que a gente pode deixar de grande lição aí, né, então, agradeço muito a oportunidade, agradeço a todos que participaram também, os que fizeram as perguntas para nós, e aí a gente tem aí uma sequência de palestras, né, nas próximas, nos próximos dias, então, aproveitem, pessoal, venham participar, que vai ser desse nível aí, para cima até. Obrigada, professor, muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês, pelo convite a todos. Um abraço, tá passando em 150 em Curitiba. Isso aí, a gente te espera. Abraço, pessoal, beijo para todos. Ah, hoje às oito, teremos palestra com o Fábio Domingos e Paula Moraes, ó, então, o professor colocou ali no chat, pessoal, então, fiquem de olho, ok? Também vai ser boa a palestra aqui, Inventário da Arquitetura de Curitiba. Então, vai engatar muito com o professor Diego falou, né, a gente poder valorizar aí, o que a gente tem regionalmente, tá? Braço, beijo para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.